Olá tricoteiras, tudo bem? Hoje gostaria de falar rapidinho sobre a emenda dos fios. Normalmente eu evito fazer nó no tricô, mas existem situações quando isso não é uma opção para mim. Estou fazendo esse cardigan do algodão usando o fio Cotton Basic do Lanafiel. Estou gostando muito desse fio, mas ele tem uma desvantagem. Ele tem pouca metragem. Em 50 gramas tem apenas 85 metros. Eu preciso de economizar o máximo possível. E também se eu deixar os fiozinhos curtos para emendar eles depois, eu vou ter que fazer muita costura. Eu não gosto disso. Vamos imaginar que a linha branca vem do cardigan e a linha azul é o novelo novo. Vou colocar a linha branca na frente de mim e a linha azul em cima do fio branco. O próximo passo é colocar a linha branca em cima da linha azul. Depois, a linha branca vai embaixo da linha azul e faz um nó dentro do laço da linha branca. Vamos fazer a mesma coisa com a linha azul. Agora, puxe os dois fiozinhos. Vamos fazer o nó mais uma vez, mas usando já a linha do meu cardigan. Coloque a linha na frente de você e a linha do novelo novo em cima dela. Vamos. 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 Legenda Adriana Zanotto E como eu preciso de economizar a linha, eu deixo esses fiozinhos bem curtinhos. Para fazer essa parte do cardigão, eu já usei quatro novelos. Acho que é melhor usar esse tipo de emenda no tricô da renda. Quando você faz a renda, o nó fica mais bem escondido. Aqui, por exemplo, não dá para ver que eu tenho um nó no meu tricô. E isso também economiza o meu tempo, porque não preciso de fazer a costura. Faça o tricô com prazer e até mais!